Prefeitura, né? Nós estamos aqui em frente ao Clube Atlântico em Varzé Grande. Recebemos uma denúncia que está tendo uma peixada, um evento, e realmente viemos aqui e constatamos que estão lá dentro fazendo festa. Tem um grupo de pessoas, disseram que tem funcionários da prefeitura lá dentro, e realmente eles estão aglomerados ali dentro do clube. Estão tocando violão, inclusive. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Secretário de Serviços Públicos. Olha lá, violão. Olha lá, eles estão lá dentro. Ó, violão. Moradores já comunicou à polícia. E a polícia está vindo aqui. Breno, você aí, Breno. Olha aqui, eu estou ao vivo, porque recebemos uma denúncia, amigo. E a polícia está vindo aqui, porque vocês estão fazendo uma festa lá dentro. Olha lá, ó. Olha, nós recebemos uma denúncia. Já chamaram a polícia, inclusive, funcionários da prefeitura, o pessoal fazendo festa aqui na quarentena. E a guarda municipal e a polícia já estão vindo, porque moradores disseram que vocês não têm respeitado o decreto 43 da prefeita. Servidores públicos dando mal exemplo aqui em Varzé Grande. Pode aguardar que a polícia chegou, porque os vizinhos chamaram a imprensa e a polícia. Infelizmente. Não sabia que você estava... Estão chegando. Isso daqui foi uma denúncia de vizinhos que se sentiram incomodados e ligaram para a polícia e para a guarda municipal. Eles não vão deixar eu entrar, vou ficar aqui fora, para evitar mais problemas. Vigilância. Eles estão lá dentro, eles correram. Eles foram lá, para o pai, a hora que eu cheguei. Eles foram lá dentro, eles foram lá dentro, primeiro, no dia outro revólio. Talvez tudo, entendesse. Não lembrei dos rurões, agora tem Lenin. Desceu um conto de segurança. Aplausos Está tendo Está tendo Uma pequena confusão aqui Por conta do funcionário Tudo bem Vai continuar aqui ou vamos almoçar? Vamos lá Não, eu não vim aqui para almoçar Nós estamos fazendo almoço nosso Mas se quiser que acabe A vigilância sanitária já está vindo aqui E vai notificar o responsável pelo estabelecimento É o senhor que é o responsável? Beleza Tem problema aí Nós estamos aqui acompanhando a Guarda Municipal Porque recebemos também uma denúncia de moradores Que eles aqui não têm respeitado a quarentena E têm feito direto eventos Então, aqui no 815 Informando aí É tipo de informação Segundo seus equipamentos aí No bairro Capão Grande Capão Grande No campo de futebol de areia É um grande Grande bomba da iluminação por lá Segundo seus equipamentos aí E 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 aí